Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Pessoal, estamos com mais uma aula que gravei no programa Escola na TV. Espero que gostem! Bons estudos! Boa tarde! Boa tarde, alunos do oitavo e nonos anos e todos aqueles que quiserem assistir a nossa aula. Estamos aqui dia 1º de dezembro para mais uma aula de matemática. Olha, a gente gosta de relembrar aqui para vocês não desanimarem. A gente está caminhando para a reta final e o seu esforço, a sua dedicação agora é mais necessária, tá bom? Para a gente poder fazer o descanso merecido ao final do ano mesmo. Lembrando vocês, acho que vocês já sabem, né? Mas vamos lembrar de novo, de mandar sua participação aqui para o WhatsApp do programa com as suas dúvidas, com as suas sugestões. Nem que seja um oi para a gente, tá? E lembrando também que a gente está ao vivo na TV Câmara, no 6.3, na Vivo TV, no Canal 9, no Facebook e no YouTube. Nossa, fugiu o YouTube hoje! Pessoal, então estamos aqui para uma aula de matemática com o professor Cássio. Boa tarde, professor Cássio! Olá, boa tarde, professora Paula! Bem-vindos, pessoal, mais uma aula de matemática! Gente, hoje iremos aprender os conceitos iniciais da equação do segundo grau. Olha que legal! Vamos lá, então, gente! Os objetivos da aula, então, são conhecer as equações de segundo grau e suas características básicas, coiscientes, forma completa e verificação de raízes, aplicando na resolução de problemas, tá certo? Então, o conteúdo é a equação do segundo grau e os materiais necessários serão caderno de matemática, caneta, lápis e borracha, tá bom? Pessoal, como sempre, vamos para o nosso problema inicial. Então, olha lá, a figura ao lado representa a área que será destinada à feira de ciências, que será realizada em certa escola. Letra A, determine a área da parte vermelha, sabendo que a parte branca não poderá ser utilizada. Letra B, calcule as dimensões da área em branco quando a área da parte vermelha for igual a 207, tá certo? Gente, vamos deixar esse problema, então, lá para o final, tá? E a gente vai, então, seguir com a aula. A gente vai aprender, então, quais são esses conceitos iniciais da equação do segundo grau, tá bom? Antes, vamos começar, então, com um pouco de história da matemática? Então, vamos lá, vamos ver lá, ó. Babilônios, egípcios e gregos utilizavam técnicas capazes de resolver esse tipo de equação anos antes de Cristo. Bastante tempo, hein, gente? Babilônios e egípcios utilizavam-se de textos e símbolos como ferramenta auxiliar na resolução. Os gregos conseguiam concluir suas resoluções realizando associações com a geometria, pois eles possuíam uma forma geométrica para solucionar problemas ligados a equações de segundo grau. Olha que legal! Dentre os indianos, os matemáticos Shidara, Brahmagupta e Bhaskara também contribuíram para o desenvolvimento da matemática, fornecendo importantes informações sobre as equações do segundo grau. Os árabes foram brilhantemente representados por Alcorisma, que, se baseando no trabalho dos gregos, criou metodologias para a resolução de equações do segundo grau. As representações geométricas utilizadas por Alcorisma são influenciadas por Euclides. Olha só! Mas foi com o francês Viette que o método resolutivo das equações do segundo grau ganharam como símbolos as letras, tá certo? Então, olha lá, só lá, depois de muito tempo que as letras surgiram. Viette é o responsável pela modernização da álgebra. Seus trabalhos foram desenvolvidos por outro francês, denominado René Descartes. Tá vendo, gente? Quanta coisa aí, né, até chegar na equação do segundo grau que a gente conhece hoje. Tá vendo? A história da matemática nos mostra que passou muito tempo até chegar onde a gente está hoje. Tá bom? Então, agora vamos lá. Acompanhe a seguinte situação. Cláudia resolveu construir uma piscina em sua chácara, no formato retangular. Ela gostaria que a piscina apresentasse as seguintes condições, gente. Comprimento com 10 metros a mais que a largura. Então, olha lá, piscina retangular, o comprimento com 10 metros a mais que a largura. E a área de 144 metros quadrados. Tá certo? Então, vamos lá, ó. O engenheiro responsável pelo projeto representou a largura por x e o comprimento por x mais 10, já que ela queria que fosse 10 metros a mais. Tá bom? Como a área de um retângulo é o produto das medidas da largura e do comprimento, ele escreveu o seguinte. x vezes x mais 10, é o que está aqui, ó. Tá vendo? É igual a 144. Ou, então, x ao quadrado mais 10 menos 144 é igual a zero. Tá? Pessoal, prestem bem atenção, então. O que aconteceu aqui? Aqui eu acredito que faltou um x, gente, ó. Vou até colocar aqui, ó. Faltou um x. Tá? Aqui seria x ao quadrado mais 10x menos 144 é igual a zero. Por quê? Aqui ele fez a distributiva, tá, gente? Se x vezes x, x ao quadrado. x vezes 10, 10x. Tá vendo aqui, ó. Faltou o x, ó. Vou colocar aqui pra ficar bem claro pra vocês. Tá? E o 144 a gente joga pra dentro, ó. Por isso que ele fica negativo. Igual a zero. Tá bom? Então, olha só. Continuando. Observe, então, que a equação obtida, que é x ao quadrado mais 10x menos 144 igual a zero, tem só uma incógnita, gente. Quem é incógnita? É a letra. No caso, aí é a letra x. Então, cujo maior expoente é o 2. Então, se vocês repararem na equação, onde tem o x, o maior expoente é o 2. Porque o outro tá invisível. E o número que tá invisível é o número 1. Tá? Quando o expoente fica invisível, é o 1. Lembra, gente? Que a gente tratou disso até nas aulas que a gente falou de equação do primeiro grau. Então, reparem que ela é um exemplo de equação do segundo grau com uma incógnita. Tá bom? Esse foi um exemplo. Agora, toda equação do segundo grau com uma incógnita pode ser reduzida da seguinte forma. A gente fala que é a forma geral. Tá? Então, olha lá. Ax ao quadrado mais Bx mais C igual a zero. A gente tem que ficar atento porque o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o A for igual a zero, ela deixa de ser uma equação do segundo grau. Pensa assim, ó. Zero vezes x ao quadrado? Zero. Então, soma o x ao quadrado. E pra ser equação do segundo grau, tem que ter aqui o expoente 2, né? Na incógnita, tem que ter o expoente 2 elevado a 2. Senão, ela deixa de ser, então, x ao quadrado. Tá bom, gente? Cássio, nós já temos alunos participando da nossa aula. Eu vou mandar um oi aí pra Bruna do Angerano. Oi, Bruna. Boa tarde, Bruna. Ó, que bom que você tá aí com a gente. Continua participando, tá bom? Boa tarde, Bruna. Minha aluna, Bruna, Paula. Ah, que legal. Ela do Angerano. Muito obrigado, Bruna. Gente, olha lá. Continuando. Então, eu falei desse A, do B e do C. Quem são, né, esses tais de A, B e C? Vamos ver, então, pra gente entender melhor? Então, olha lá. Os números reais A, B e C são os coeficientes da equação do segundo grau. Sendo A o coeficiente do quadrado da incógnita. Então, ele está ligado ao x ao quadrado, no caso. Tá bom? O B, o coeficiente da incógnita, que está ligado ao x. Tá? Então, o expoente aí do x é 1. Tá bom? E o C é o termo independente da incógnita. Ou seja, por que ele é independente? Porque ele não está ligado a nenhum x ou nenhuma incógnita. Tá bom? Ele é um número sozinho. Então, fixando. O A está sempre ligado com a incógnita elevada a 2 ao quadrado. Tá? O B está sempre ligado com a incógnita, que tem o expoente 1, o expoente visível. E o C, ele está sozinho. É um número sozinho. Tá bom? Mas, o que são esses coeficientes, né, gente, que eu falei agora? Vamos ver o significado? Ó, coeficiente é o fator multiplicativo de um termo numa expressão. Tá bom? Sendo geralmente um número. E que não se confunde com as variáveis da expressão. Por exemplo, aqui, ó, eu trouxe aí o exemplo 2x. O 2 que está na frente da incógnita, ele é o coeficiente. Tá? O x, ela é a variável. Tá certo? Fiquem atentos a uma coisa. Uma equação do segundo grau é considerada completa quando os coeficientes B e C são diferentes de zero. e é incompleta quando B é igual a zero ou C é igual a zero. Ou ainda pode acontecer do B e do C serem iguais a zero. Tá bom? A gente vai ver isso agora nos exemplos. Então, vamos lá, ó. Então, vamos observar os exemplos, então, de equações de segundo grau na forma reduzida com seus coeficientes A, B e C destacados. Olha lá, ó. Primeiro exemplo. Na equação x² menos 5x mais 1 quarto igual a zero. Então, aqui, reparem que ela é completa. Por quê? Porque o A vale 6. Então, o A nunca pode ser zero, tá? No caso aqui, ele vale 6. O B vale menos 5 e o C, 1 quarto. Então, ele tem aqui os três coeficientes. Então, ela é completa. O B e o C são diferentes de zero. Na 2, ó, no exemplo 2, eu tenho a equação 2x² mais 8x igual a zero. Se vocês repararem aqui, ó, o A vale 2, porque ele está junto com o x². O B vale 8, que está junto com o x. E não temos aqui o termo independente. Então, o C vale zero. Então, aqui se trata de uma equação incompleta. Olha lá, ela não é completa, porque o C vale zero, tá? Agora, na equação 3, x² sobre 3 menos 20 igual a zero. Se vocês repararem bem, ó, o A vale 1 terço, tá? E o B vale zero, porque eu não tenho nenhum número ligado ao x somente, tá vendo? Eu tenho um número ligado ao x², ó. Tá vendo aqui, ó, que é 1 terço. E ligado ao x, eu não tenho. Então, o B vale zero. Agora, o C é o termo independente, vale menos 20. Então, ela é incompleta. No caso aqui, quem está faltando é o B. E na equação 4, olha lá, eu tenho raiz de 2 sobre 2x² igual a zero. Se vocês repararem bem, eu só tenho o A aqui, que é raiz de 2 sobre 2. Tanto o B quanto o C são iguais a zero. Então, aqui também tem uma equação incompleta. Nesses 4 exemplos, gente, a gente pode perceber, então, que temos no 1 uma equação completa, no 2 uma incompleta, faltando C, no 3 uma incompleta, faltando B, e na 4 uma incompleta, faltando B e C. Olha aí lá. Então, são os possíveis, né? São todas as possibilidades aí de equações incompletas. Tá certo? Vamos participar agora? Vamos fazer uma atividade, gente? Então, vamos lá, hein? Vamos lá, voltando ao problema inicial. Vou ler de novo para vocês. A figura ao lado representa a área que será destinada à feira de ciências, que será realizada em certa escola. Letra A. Determine a área da parte vermelha, sabendo que a parte branca não poderá ser utilizada. Letra B. Calcule as dimensões da área em branco, quando a área da parte vermelha for igual a 207. Então, fiquem atentos a uma coisa. Vocês estão vendo aí que se trata da figura maior, é um quadrado. Então, lembra que a área do quadrado é lado vezes lado, tá bom? Fica a dica. E a parte que está em branco é um retângulo, que é comprimento vezes largura a sua área. Então, vamos lá, em dois minutinhos para vocês. Vamos lá. Tchau. 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 Voltamos, gente. Voltamos. E aí, Cássio, olha, hoje cadê o pessoal dos oitavos e nonos anos? Luan, cadê você que sempre manda, sempre participa? Por favor, vamos aí. Vamos aí, vamos participar. Pessoal, vamos lá. Vamos resolver, então. Aqui a gente tem que resolver com calma, prestando bem atenção, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar em outra tela de resolução. Então, na letra A, ele quer que a gente calcule a área da parte vermelha, que vai ser utilizada aí para a feira de ciências. Então, se você reparar, tudo aí está dentro de um quadrado, tá? O vermelho e a parte branca. Então, a área do quadrado, a gente sabe que é calculado fazendo lado vezes lado. Então, a área da parte vermelha, gente, vou colocar assim, a área V, tá, de vermelha, vai ser a área do quadrado, que é 16 ao quadrado, que é lado vezes lado, tá certo? Menos, quem? A área da parte branca aqui. Como que é um retângulo? Retângulo eu faço comprimento vezes largura, ou base vezes altura. Então, vou fazer menos 2X vezes X, tá? Então, essa parte aqui que eu acabei de calcular, seria a área da parte branca. Vou até colocar aqui, ó, gente, ó, colocar aqui do lado, ó, a área B, que é a área da parte branca. Então, vai ser 2X vezes X. Quando eu faço 2X vezes X, eu obtenho 2X ao quadrado, porque X vezes X é X ao quadrado, tá bom? Quando eu multiplico duas letras iguais, a gente soma os expoentes. Lembra quando o expoente invisível é 1? 1 mais 1, 2, tá bom? Por isso que X vezes X é X elevado a 2, ou X ao quadrado. Então, a área da parte branca é 2X ao quadrado. Então, vamos lá. A área da parte vermelha vai ser, então, 16 ao quadrado, que é 256, porque é 16 vezes 16, menos 2X ao quadrado. Como eu não sei a área da parte branca, eu não sei o valor de X, eu vou deixar assim. Tá? Então, a área vermelha, a resposta da A, vai ficar assim uma expressão, 256, menos 2X ao quadrado. Agora, na B, ele quer saber, então, a área da parte branca, quando a área da parte vermelha for igual a 207. Como que faz com a gente resolver? A gente pega a expressão de cima, tá? E copia ela, ó. A área da vermelha vai ser 256, menos 2X ao quadrado. Tá? Então, olha só. A gente vai trocar o AV, a área da parte vermelha, por 207. Então, no lugar do AV, a gente vai jogar 207. Então, vai ficar assim, ó. 207 é igual a 256, menos 2X ao quadrado. Tá? O que a gente faz aqui agora, ó? A gente pode passar o 256 para o outro lado, subtraindo o 207. Então, vai ficar 207, menos 256, é igual a menos 2X ao quadrado. 207, menos 256, vai dar 49, tá? Então, no caso, vai dar menos 49, tá? Porque o 207, ele é um número negativo. O 256 é um número negativo. Então, menos 49 é igual a menos 2X ao quadrado. Como ficou negativo dos dois lados, a gente pode, né? É como se falasse assim, multiplicar por menos 1 dos dois lados, a equação viraria positiva inteira. Olha lá, 49 é igual a 2X ao quadrado. Certo? A gente acabou encontrando a resposta. Por quê? Olha aqui, ó. A área da parte branca é igual a 2X ao quadrado. Então, aqui, ó. 2X ao quadrado equivale à área da parte branca, que vai ser igual a 49. Olha lá, gente. Encontramos a resposta da letra B. A área da parte branca é igual a 49. Certo? Aí, depois, se você quiser saber o valor da parte vermelha, então, era só substituir, então, isso aqui, gente, ó. Vou circular aí pra vocês. Por 49. Fazer 256 menos 49. Você encontraria, então, a área da parte vermelha. Daria certinho. Tá bom, gente? Olha só. Vamos fazer o exercício 2 agora? Nesse exercício, a gente vai verificar quais das equações abaixo são do segundo grau. identificar os coeficientes A, B e C, do jeito que eu ensinei pra vocês. Tá bom? Vamos lá, então, gente. 2 minutinhos, hein? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostei, Bruna. Vamos ver se você acertou. Então, vamos lá. Letra A. Vamos analisar, então, primeiro se ela é do segundo grau. Gente, então, olha lá. Eu tenho o A aqui. O A está sempre junto com o x². Então, o A vale 5. Se o A é diferente de zero, o x² está aqui. O A não pode ser zero. Então, ela é uma equação de segundo grau, sim. Quanto que vale o B, gente? O B vale 14, que está junto do x. E o C é o termo independente. Ele é um número sozinho. No caso, é o 3. Então, ela é sim. A gente pode colocar sim, porque verifica quais são o segundo grau. Ou a gente coloca aqui. Vamos colocar sim, vai? Segundo grau. Letra B. Ó, 3x menos 15 igual a zero. Gente, a B não tem o elevado a 2 ali na variável, né? No x. Então, ela não é. Não é do segundo grau. Tá certo? Então, se ela não é, a gente vai deixá-la quieta. Não vamos nem identificar os coeficientes. Na letra C, gente. Na C, olha só, repara uma coisa. Na C, o A vale zero, gente. O A não pode ser zero para ser equação do segundo grau. Tá? Então, ela não é equação do segundo grau. Tá? E ficou a letra D. O D eu tenho 32 mais x ao quadrado igual a zero. Gente, vamos lá. Vamos colocar ele aqui, ó. Vou escrever de outra forma. Vou reescrever assim, ó. x ao quadrado mais 32 igual a zero. Agora, vocês percebem, então, que o A aqui vale 1. Porque quando não tem número aqui na frente do x ao quadrado é 1. Tá? O B não tem, gente. Não tem nenhum número junto com o x. Então, o B vale zero. Tá? E o C vale 32. Então, sim. É uma equação do segundo grau. Então, a gente ficou com A e com AD sendo equações do segundo grau. Tá vendo, Bruna? Muito bem. Você quase acertou. Você só não atentou a C, né? Que o A não pode valer zero. Mas chegou muito perto. Chegou bem perto. Muito bom. É isso aí. Agora, tem a 3. Vamos lá? Vamos lá, ó. Escreva as equações do segundo grau a seguir na forma reduzida. E classifique-as em completa ou incompleta. Então, a gente vai dizer agora se ela é completa ou incompleta. Lembra que para ser completa tem que ter o A, o B e o C. Tá bom? E quando é incompleta, falta A ou falta B. Ou falta B e o C. Aliás, quando é que incompleta, falta B ou C. Ou falta B e C. Tá bom? Vamos lá, então. Dois minutinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Luan chegou atrasado, mas chegou. O Luan lá do Elisa do Boque. É isso aí, Luan. Obrigada pela sua participação e tente mesmo responder as perguntas. A Bruna também, que a gente falou da correção que ela tinha que fazer e ela entendeu isso aí. Bruna, continue participando. Vamos ver, Luan? Vamos ver. Se você acertou ou não, vamos lá? Vamos lá, gente. Vamos escrever, então, na forma aí reduzida, que é daquele formato lá. Ax ao quadrado mais Bx mais C igual a zero. Então, a gente vai perceber, ao escrever assim, se ela é completa ou incompleta. Vamos lá. Letra A. A gente vai ter que passar esse menos 2 pra dentro. Então, vai ficar assim, ó. 8x ao quadrado mais 10x mais 2, porque o menos 2 muda de lado, muda o sinal, tá? Igual a zero. Então, aqui, ó. Se você perceber, ela tem o A, o B e o C. Então, né? Diferença de zero. Então, ela é completa. Tá? Completa. Letra B. 4x ao quadrado igual a 15. A gente vai passar o 15 pro lado de dentro. Então, vai ficar negativo. Olha lá. Igual a zero. Se você reparar, eu tenho o A, que vale... Olha lá. Eu tenho o A, que vale 4. E o meu C, que vale menos 15. Certo? Então, eu não tenho o B. Então, tá faltando o B. Então, ela é incompleta. Tá? Olha lá. Incompleta. Tá certo? Na letra C, eu tenho 2x ao quadrado mais 9x igual a 4. Então, eu vou passar pra dentro o 4. Que ele vai vir pra dentro como menos 4. Olha lá. Então, o meu A aqui, ó. Vale 2. O meu B vale 9. E o meu C vale menos 4. Então, essa daqui é completa. Tá certo? E na nossa letra D, é só a gente reescrevê-la, então. Colocando na ordem. Então, o A vem primeiro, né? No caso aqui, eu não tenho o B e tenho somente o C. Então, eu tenho o A, que vale 1. E tenho o C, que vale menos 4. Então, ela é incompleta. Tá certo, gente? Então, essa foi a correção dessa questão. Tá bom? Parabéns pra Bruna, né? Bruna, parabéns. A Bruna fez tudo certinho. E o Luan só cometeu um deslizezinho, mas é isso aí. Ótimo, é isso aí. Vamos lá, gente, ó. Agora, vamos voltar à situação, problema da piscina da Cláudia, pra gente entender mais algumas coisas? Então, vamos lá, ó. Lembram que o engenheiro representou as medidas da piscina por X, vezes X mais 10, que é igual a 144? Lembra, gente? É, porque ela queria uma piscina que tinha mais em comprimento, né? Mais do que a largura. Do que a largura. Tivesse 10 metros a mais, né? E a área fosse de 144. Era isso que ela queria. Então, agora, a gente pode obter o seguinte, por tentativa, o valor de X da medida da largura da piscina. Vamos fazer por tentativa pra descobrir? Então, aqui eu coloquei o desenho, ó, pra gente lembrar, né, que a piscina tem X por X mais 10 de largura e comprimento. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Se a gente atribuir a X, por exemplo, o número 5 e substituir na expressão, então vai ficar assim, ó. Lembra que a expressão é X vezes X mais 10, tá? Que é igual a 144. A expressão é essa. Se a gente trocar o X por 5, vai ficar 5 vezes 5 mais 10 igual a 75. Gente, 75 não é igual a 144. Ele é menor, então não é 5. Vamos tentar com 12? Ó, 12 vezes 12 mais 10. Gente, 12 mais 10, 22. Vezes 12, 264. 264 é maior que 144. Então, não é 12. Vamos tentar com o número 8? Ó, o valor do primeiro momento, então vai ficar 8 vezes 8 mais 10. 8 mais 10 é 18, vezes 8, 144. Então, 144 é igual a 144. Então, descobrimos o que, gente? Que 8 é a medida. Ao substituir, então, por X, né? O X por 8 na equação, ou na sua equivalente, que seria X ao quadrado mais 10X menos 144 igual a 0, obtemos uma sentença verdadeira. Quer ver, então, como que fica? Então, olha lá, 8 vezes 8 mais 10 igual a 144. 8 vezes 18 igual a 144. 144 é igual a 144, verdade? Substituindo na equivalente, que é aquela de cima lá, ó, vai ficar, então, X ao quadrado mais 10X menos 144 igual a 0. Troco o X por 8, então vai ficar 8 ao quadrado mais 10 vezes 8 menos 144. 8 ao quadrado é 64. 10 vezes 8, 80. Somando, então, 64 mais 80 vai dar 144. Menos 144 que ficou aqui vai dar 0. Provamos que é verdade, tá certo? Pessoal, olha lá, portanto, a largura da piscina deve medir 8 metros e o comprimento 18, já que o comprimento tem que ser 10 metros a mais. Tá vendo? Eu desenhei até aqui pra vocês, ó. A largura 8 e o comprimento 8 mais 10, que é 18. Tá certo, gente? Agora vamos ver uma coisa, então, sobre as raízes de uma equação de segundo grau. Então, quando substituímos a incógnita de uma equação por um número e encontramos uma sentença verdadeira, como a gente acabou de ver, dizemos que esse número é a raiz da equação. Então, no caso da piscina, o 8 é a raiz da equação, tá certo? Se a equação for do segundo grau, ela pode ter até duas raízes reais diferentes, tá bom, gente? Então, vamos lá, ó. Vamos testar umas coisas. Será que os números menos 2, 2, 3 e 4 são raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0? Vamos testar pra ver? Então, vamos lá, ó. Para x igual a menos 2 temos. Me acompanha comigo, ó. Menos 2² menos 5 vezes menos 2 mais 6. Então, onde era x na equação, eu troquei por menos 2. Ficou, então, que menos 2² é 4 mais... Menos 5 vezes menos 2 dá mais 10, porque menos e menos dá mais. Mais 6 igual a 0. Somando tudo, fica aqui 20 igual a 0. Gente, 20 é igual a 0? Não, né, gente? Isso é falso. Então, não é menos 2. Então, logo, menos 2 não é a raiz da equação. Agora, vamos testar com 2 positivo. Então, vamos lá. 2² menos 5 vezes 2 mais 6. 2² é 4. Menos 5 vezes 2 é menos 10 mais 6. Vai ficar, então, que menos 10... Aliás, 10 menos 10, que é igual a 0. Verdade, gente. 10 menos 10 é 0. Logo, então, a gente conclui que 2 é a raiz dessa equação que a gente está falando. Vamos lá, vamos continuar. Vamos tentar com x igual a 3. Então, vamos lá. Substitui x por 3. 3² menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. 3² é 9. 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar menos 15, porque ficou menos 5 vezes 3. Mais 6 igual a 0. Somando, então, a gente obtém que 15 menos 15 é igual a 0. Verdade, gente. Então, a gente conclui que 3 é a raiz da equação. Vamos tentar com o último número que a gente propôs, que é o 4. Então, para x igual a 4, temos... Olha lá, ó. Vai aparecer lá para vocês, ó. 4²... Vamos lá, ó. 4² menos 5 vezes 4 mais 6 igual a 0. 4² é 16. Menos 5 vezes 4 dá menos 20. Mais 6. Gente, somando isso daqui, ó. Vai dar 16 mais 6 menos 20. Isso vai dar 22, né? Porque 16 mais 6 é 22. Menos 20. Gente, 22 menos 20 é igual a 0? Não, né, gente? Isso é falso. Então, logo, 4 não é a raiz da equação. Então, perceberam, gente, que a gente encontrou as raízes da equação? Eu vou voltar para vocês enxergar, ó. Vou voltar rapidinho, ó, que vocês vão entender. Vou voltar lá na equação, ó. Olha lá. A equação é essa daqui, ó. X² menos 5x mais 6 igual a 0. Então, a gente percebeu que as raízes da equação são o 2 e o 3. A gente fez por tentativa. Legal, não é verdade, gente? Então, vamos lá. Vamos voltar nas telas lá que a gente estava para a gente continuar. Olha lá. Vou passar elas todas de novo. Então, olha lá. Como que a gente pode usar tudo isso que a gente aprendeu, então? Vamos lá? Vamos resolver algumas situações, problemas? Então, vamos lá, ó. Agora é com vocês. Número 1, tá bom? Eu vou ler e vou dar 2 minutinhos. Como é possível provar que o número 7 não é uma das raízes da equação x² menos 3x mais 4 igual a 0? Como é possível provar isso, gente? Vamos lá. Em 2 minutinhos, manda a resposta para a gente que a gente está aguardando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto